Os relatórios do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura em relação aos custos de produção dos principais produtos paranaenses, como milho, soja e feijão, saem a cada três meses. O último ainda é de novembro de 2021. Se comparado a novembro de 2020, houve grandes aumentos nos itens que compõem os custos variáveis de produção. Todos os custos de insumos em geral, para todas as lavouras, milho, soja, feijão, qualquer insumo, na verdade, que utilize fertilizante ou utilize o implemento agrícola, tiveram alta substancial, se a gente comparar 2022, final de 2021, contra 2020. O principal fator é combustível na parte de implementos agrícolas, que encareceu, então você tem esse fator, mas principalmente fertilizantes, que você teve altas em torno de 100%. Então você tem aliado o transporte desse fertilizante, por exemplo, que aumentou em decorrência do custo de combustível. Você tem o efeito cambial também, que afeta, e uma demanda maior mundial. Então você teve uma restrição de oferta. Então uma demanda maior, uma restrição de oferta, naturalmente os preços acabam subindo. Edmar faz comparação em sacas do produto para mostrar o aumento nos custos variáveis. O milho deu um salto de 50% em um ano. Em novembro de 2020, era em torno de R$ 27 o custo para se fazer uma saca, para plantar no campo. Hoje o preço é em torno de R$ 40, R$ 41 de custo. Então basicamente 50% de aumento, justamente pela questão principal de combustíveis para transporte e fertilizantes e sementes que tiveram aumento também, não só no Paraná, mas no Brasil como um todo. Para o soja, os dados do Deral apontam um aumento no custo variável de produção maior ainda que o milho. Hoje está R$ 70 o custo de novembro e em novembro de 2020 foi R$ 43. Então é uma alta de 63% aproximadamente. Então realmente é um pouco até maior que o milho. Então o milho teve um aumento de torno de 50%, a soja aumentou 63% aproximadamente, quando a gente compara novembro versus novembro. O custo de produção do feijão, que tem na safinha a maior área cultivada do Paraná, segue a mesma tendência. Aumentou bastante em um ano com índice superior a 60%. Dá R$ 129 em novembro de 2021 e R$ 79 em 2020. Então aí também 63% de aumento de um ano para outro.